A paz de seus irmãos em Cristo Jesus, amém! Aqui é o pastor Francisco de Assis mais uma vez, que vem trazer mais algumas ações atualizadas a respeito de furacões, né? E a informação que eu recebi agora do Centro Nacional de Furacões, em Miami, na Flórida, é que agora o furacão Max, agora está se deslocando para a costa do México, né? Aí pela área de Acapulco, o estado de Guerreiro, e também o estado de Oaxaca, no México. Então, se você tem algum parente aí por essa área, em Acapulco, né? Pelo estado de Guerreiro, e também pelas cidades que podem ser afetadas pelo furacão nesses estados, né? Então, eu venho dizer para você que esse furacão, ele vem com uma velocidade de 80 milhas por hora, ou seja, 130 quilômetros por hora, né? E ele vem em sentido leste, ele vem se deslocando aqui na costa do México. Você pode ver aqui, né? Ele vem, ele começou com uma depressão tropical, aqui nessa área, mais ou menos, né? Na costa do Pacífico, desculpa, aqui nessa região do Pacífico, né? Do Oceano Pacífico, e depois vai se deslocando, ele começou na verdade no dia 13 de setembro, e hoje ele se tornou numa, já numa, no furacão de categoria, de categoria 1. Então, ele já, ele vem se deslocando aqui, né? E aí, ele vem, ele vem, é por essa, pelo começo da noite, ou já mais para tarde um pouco, ele vai, ele vai alcançar aqui na costa do México, né? Aqui, perto de Acapulco, então as cidades lá no México já estão em alerta, né? Aqui, conforme, conforme um boletim meteorológico, lá dos Estados Unidos, de Miami, né? Que já estão em alerta ao estado de Guerreiro, e também ao estado de Oaxaca, que já estão, é, já estão em estado de alerta, por causa também de uma chuva que vai cair, e vai se acumular um volume de água, né? Nesses lugares, nesses dois estados, por causa desse, desse furacão, né? Então, é, esse furacão, o centro dele, ele, ele vai cruzar o, o centro, o centro do furacão, que é o olho do furacão, ele vai atravessar a costa do México, a parte sul do México, é, já essa noite, no começo da noite, ou já um pouco mais para tarde, né? Você pode ver aqui, você pode ver aqui no, 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 aqui, as datas, né? Hoje, hoje de manhã, ele estava aqui nessa, nessa área aqui, você pode ver, né? Dia 14 do 6, ele estava aqui nessa área, depois foi se deslocando, a, e ele vai alcançar a costa do México, provavelmente às 7 horas da noite, né? Ele estará já, tocando, tocando terra, nesta parte aqui, né? E, e amanhã, dia 15, ele já vai, ele vai se deslocando, no sentido, no sentido, no sentido leste, né? É, até as, no sentido das montanhas do México, e, e aí, por aqui, ele vai se dissipar, ou seja, ele vai se desfazer nessa parte aqui, no México, né? Aqui nas montanhas. Então, essa é a discussão que eu vou ter pra vocês, né? E, se você tem algum parente aqui, que mora, ou que está, de passeio, aqui em Acapulco, né? É, também eu quero falar pra você que, para que você venha poder avisar, vocês não sabem, não está sabendo desse perigo que corre, né? Então, eu já quero falar pra você, alertar as pessoas que moram, é, ou que estão de passagem, de passeio aí, nessas, nessas áreas do Pacífico, né? Então, que o Senhor venha te abençoar, é, grandemente, né? Somente pra ressaltar, eu quero dizer para, para, para os irmãos, para todos que estão ouvindo, né? É, que já foi dando um alerta de furacão, de, desde, Silvatanejo, a Ponta Malhonado, e, e, também, ao leste de Ponta Malhonado, até a Laguna de Tchacaoa. Então, já, esses lugares já foi dado, é, alerta de furacão, né? Então, é uma área muito grande aqui, né? O gramos pega essa, pega, pega essa parte do México aqui, essa área aqui do México, né? Que está em risco, que está em alerta vermelho, né? E, isso vai, isso vai causar chuvas, e, e pessoas correm, poderão correr risco, é, na verdade, corre, corre, tem risco de vida aqui, é, tem alerta de risco de vida, é, aqui, para as pessoas que moram neste lugar aqui, nessas áreas aqui do México, né? Então, as pessoas correm risco, risco aqui, é, nesses locais. Então, que, que o Senhor possa abençoar esse povo, Deus possa livrá-los aqui, todos que moram nessa parte aqui do México, né? E que o Senhor venha abençoar tua vida cada vez mais, e possamos continuar orando, irmãos, né? Pelas nações, eu peço, em todos os meus vídeos, eu venho pedindo que orem, então, vamos orar, né? E que Deus possa abençoar a nós, e a todos, nesse mundo, né? Que Deus abençoe tua vida, aqui, aqui é o pastor Francisco, o que vos fala, e, e aqui agradeço, a todos, em nome de Jesus Cristo, amém.